Pode fazer som, pode fazer movimento. É algo que tem som e movimento. De primeira, assim que eu falo, vocês vão pra ele. Eu quero que vocês façam uma máquina de nova roupa de 1979. Foi! Congela. Somathos. Foi! Somathos. Congela. Queiroga. Congela. Queiroga. Velocidade 2. Velocidade 3. Congela. Admi. Secagem. Congela. Caruso. Velocidade 3. Ele não não. Passaram de rampas. Yeah! Andihin a caixão de agradecidade, caras cães de